A Ucrânia faz parte da família europeia, mas quanto a entrar pela fila rápida para o clube dos 27, a conversa é outra. Reunidos em Versalhes, numa cimeira informal de dois dias, os líderes europeus mostraram-se a favor de abrir a porta a um novo membro. Mas que não resta em dúvidas, não se aceitam atalhos. A energia, defesa e possibilidade de um novo fundo de recuperação económica estiveram em cima da mesa no segundo dia do encontro. Ficou claro que o futuro passa por ter mais autonomia estratégica em relação à Rússia, que não vê com bons olhos a aproximação europeia da Ucrânia. Os pedidos de adesão da Ucrânia à União Europeia são expressões de soberania nacional, da vontade do país e do direito de escolher o próprio destino. Hoje abrimos o caminho para a Ucrânia chegar até nós. Eles fazem parte da família europeia. A dependência dos combustíveis fósseis russos é uma pedra no sapato dos 27, difícil de descalçar no curto prazo, até porque a União Europeia está fortemente dependente do país, que tenta castigar ao mesmo tempo com pesadas sanções. O corte progressivo com a ligação é para acontecer, mas vai doer, e o bloco comunitário procura alternativas para ontem. O RepowerEU é um plano para diversificar os fornecedores da União Europeia e mudar as energias renováveis. Em meados de maio, apresentaremos uma proposta para dar resposta à nossa dependência do gás, petróleo e carvão russos até 2027, apoiados pelos recursos nacionais e europeus. Em relação ao apoio militar à Ucrânia, os líderes concordaram em doar 500 milhões de euros suplementares para financiar armas para os ucranianos que combatem no terreno. O investimento vem do Fundo Europeu de Apoio à Paz. Países que até agora tinham uma tradição de neutralidade à mesa, estou a pensar na Suécia, decidiram pela primeira vez em muitas décadas participar neste apoio concreto à Ucrânia. No encontro também ficou claro que há possibilidade de novas sanções contra a Rússia a par de investigações sobre crimes de guerra por parte do regime do presidente russo Vladimir Putin.